Olá, tudo bem? Meu nome é SkyMitch, um filme estreou em 2022, é? O filme Telefone do Sr. Erickson, um filme beijado na novela de Stephen King da coleção If It It Breathers. O Telefone do Sr. Erickson é um filme de terror, que tem uma crítica no site, site tomatói, site crítica, 31% de crítica. A sinopse. Um garoto e um milionário têm em comum o gosto pelos livros e pelo primeiro iPony, mas a morte do idoso, a misteriosa conexão deles, recusa a terminar. O Telefone, o telefone do Sr. Erickson, um filme de terror, que você gostou dessa notícia, se inscreva no canal. Até a próxima e tchau! O Telefone do Sr. Erickson